Quem foi o filho da mãe que colocou esse barulho em minha casa? Quem foi? Eu vou matar esse filho da mãe E eu vou matar esse filho da mãe Boas pessoal! Sancercás e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um episódio da Era do Futuro 2 Da Era do Futuro 2 Há pessoas que não gostam que eu dance nos xistos Mas eu consigo dançar de outra forma Bem pessoal, há muitas pessoas que não gostam das minhas danças iniciais Mas é porque eu estou feliz por estar aqui com mais um dia para vocês Mais um dia de vídeos bonitos assim para vocês E coisas bonitas e fazer coisas bonitas e perder tempo Porque eu nunca acabo de construir a minha casa Pessoal! Pessoal! Eu vou dedicar o próximo episódio para construção se vocês quiserem Se vocês quiserem Atenção! Eu quero ver comentários Aliás! Não vai ser o próximo Vai ser alguns destes que vierem pela frente Não sei! Dependendo de qual for Dependendo daquilo que eu tenha para fazer E aquilo que precisar Se calhar se precisar de um segundo andar Eu vou vos mostrar Eu a construir o andar e etc A fazer algumas construções E algumas coisas alisamente aqui Por trás da casa E modificando Algumas coisas mesmo daqui da casa Se vocês quiserem Digam nos comentários se vocês querem E digam também nos comentários Quem foi o animal Que colocou esse barulho aqui na minha casa pessoal É! Eu tive a procura À volta da casa Eu tive a procura Por baixo da casa Que o Luís tem muitas coisas subterrâneas Aqui pela casa Perto aqui da minha casa e tal Eu fui buscar perto E... O único lugar onde eu encontrei esses bichos Que faziam barulho Foi dentro da casa do Afren Porque alguém colocou Mas... Provavelmente alguém colocou Não sei! Eu encontrei esses bichos Mas... Alguém colocou aqui perto da minha casa pessoal Porque não é da casa do Afren que eu ouço Alguém colocou perto aqui da minha casa Agora aonde? Eu não sei! Eu não sei! Eu não encontro! Quem foi o trollador? Pessoal! Se vocês me disserem quem foi o trollador Eu prometo-vos Que vocês vão ver Um vídeo muito fixe! Onde eu vou trollar essa pessoa Mas mesmo hardcore! Sim! Eu vou trollar muito forte pessoal! Tá? Então... Digam nos comentários Para vocês se divertirem! Tá? Ok! Deixa-me buscar comida Que eu acho que nem sequer comida eu tenho Eu vou ter que comer comida de zombi Eu sou pobre! Vou ter que comer... Vou ter comida de comer zombi Vou ter comida de comer zombi Eu nem sei falar caralho direito Vou ter que comer comida de zombi Fico pobre! Comigo pobre! Não me dá para passar no frigorífico Nem me dá para passar na fornalha Isto não cozinha! Fogo! 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 Eu tenho estas mudinhas aqui de rubber tree sapling As saplings aqui Mesmo para eu poder plantá-las de baixo da minha casa pessoal! Onde eu for construir! Tá? Eu quero ter alguma... Alguma sala secreta Onde tenha algumas máquinas Algumas coisas assim Ah... E que... Eu possa colocar as minhas árvores lá na boa Ou então... Oh... Lá em cima pessoal! Tipo fazer uma plantação de árvores Ou alguma coisa assim! Será que ficava bem? Não sei! Tipo em vez de colocar pedra no teto Eu colocava algumas terras no teto E colocava... Ah... Onde fosse a terra Colocava por baixo glowstone para não ceder a terra E por cima colocava árvore E fica... Boa ideia caraças! Acho que é uma boa ideia! O que é que vocês acham pessoal? Futuramente quando já tiver a casa minimamente pronta Não sei se eu tenho aqui uma... Marble brick Marble brick Marble brick Marble brick Marble brick Ok! Vamos colocá-lo aqui! Certo! Aquilo que nós vamos fazer agora é... Para começar vou colocar um carvão lá Porque... Eu já fiz um compressor pessoal! Vocês já viram que eu fiz aquilo... Ah! Filhada! 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 Toma! Pronto! Já está! Vocês já viram que eu fiz um compressor pessoal? Mesmo para poder... Ah... Para deixá-lo já feito! Tão simples quanto isso! Deixá-lo já feito! Porquê pessoal? Porque nós vamos fazer hoje... Um... Ah... Como é que se chama aqui? Não é o extractor? Oh! Que caraco! As aranhas! Filhas da mãe! Vamos dormir! Isto assim não dá! Olha! Acho que até fiquei bugado! Não sei! Não, não fiquei nada! Anda! Acorda! Vai! Pronto! Já está! Eu vou ter que tirar o som meu! Eu vou ter que tirar o som porque está horrível meu! Está horrível este som! É muito chato! É muito chato mesmo! Tive que tirar o som pessoal! Infelizmente! Ok! Para! Vai esperar! Ah! Estão a ouvir! Filha da mãe! Ok! Vamos lá então pessoal! Eu tive que tirar o som! Eu não vou ouvir os mobs nem não! De gênero! Mas tudo bem! Bem! Aquilo que nós vamos fazer é um recycler pessoal! Nós vamos fazer a máquina de fazer cocó! Nós hoje vamos aprender a criar cocó! Como? Como? Vocês perguntam! Como? Mas vou criar cocó para quê? Pessoal! O cocó aqui no industrial craft! O cocó! É o scrap! Pronto! O cocó serve para muita coisa pessoal! Muita coisa mesmo! Muita coisa importante! E muita coisa boa mesmo! Ok! Deixa-me ver se eu tenho glowstone antes de mais! Antes de estar a falar bosta! Deixa-a ver! Não sei se eu tenho! Sinceramente eu não faço ideia se eu tenho! Mas tudo bem! Eu estava aqui a falar! Ai! Vamos fazer esta bosta! Mas se calhar não tenho! Olha! Está aqui! Ok! Pronto! Afinal tinha! Será que não está espalhada por aí? Não! Mas aqui também não tem! Não! E aqui? Aqui não! Óbvio! Não! Mas aqui também não tem! Pronto! Será que eu vi bem tudo? Yeah! Vi bem! Ok! Pronto! Não interessa! Bem! Temos aqui 11 glowstone dust! Bem! Como é que nós vamos fazer isto pessoal? Nós vamos então! Pegar aqui no recyclers! Vocês podem ver que nós precisamos fazer um compressor! E exatamente isso! Por isso é que eu já tinha feito o compressor! Porque simplesmente! Não vai ser necessário! Tipo! Eu fazê-lo duas vezes! Eu vou fazê-lo desta vez! Assim vocês já ficam a saber como é que se faz o compressor! Que acaba por ser fácil! Acaba por ser fácil! Acaba por ser fácil! Eu vou pegar aqui em cobblestone! Deixa cá ver onde é que eu tenho cobblestone! Se eu tiver cobblestone! Né! Porque pronto! Eu sou preguiçoso! Eu quase nunca comino! Afinal tenho cobblestone! Já! Vou me calar mais aí! Pronto! Vamos lá colocar aqui! E vamos cozinhar esta cobblestone! Assim! Pum! 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 Oh caraças! Ah! Tinha ficado lagado! Já estava bem caraças! Já estava a ver! Deixa-me cá ver uma coisa! Espera aí! Isto já cozinhou? Opa! Temos aqui já um pack e dois de rubber! Yes! Yes! Bem vamos lá então! Vamos lá então sim! Às vezes não tem graça! Mas para mim tem graça! Fogo! Muita gente diz! Não tem graça! Estás a rir sozinho! Não interessa! Não interessa! Eu gosto de morrer! Não posso morrer? Não? Que lixar! Bem vamos lá então pessoal! Nós precisamos agora de as pedras! Já temos as pedras! Precisamos fazer provavelmente um electronic circuit! Se não me engano! E um basic machine casing! Ok! Vamos lá então! Precisamos colocar aqui o forge hammer! Vamos colocá-lo aqui! E vamos colocar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Sete! E precisamos para o coiso mais outro! Então são oito! Ok! Temos oito iron plates aqui já! E agora vamos precisar de redstone! Temos os copper cables que precisamos de fazer! Então vamos lá fazer aqui assim! Ah mano! Coloca tudo como... Vamos fazer tudo de cabo! Porque já se sabe! Estes cabos de copper são aquela coisa que é mais precisa do mundo! Esta porcaria! Meu Deus do céu! Anda! Faz cabos para aí! E mesmo assim fiz bem poucos! Caraças! Vamos lá! Coloca assim! Exatamente! Vamos lá colocar aqui! Redstone! Coloca isto aqui assim! E pronto! Temos o electronic circuit! E agora vamos fazer a basic machine casing! Já está! Pronto! Temos o nosso compressor! Tão simples quanto isto pessoal! É bem fácil fazer um compressor! Olhem só! Compressor feito! Tranquilo! Temos aqui já o nosso compressor! Para que é que ele serve pessoal? Ele serve para nós podermos criar algumas coisas como por exemplo... Deixa cá ver se eu encontro! Se eu me lembro como é que se fazia! Como é que funciona? Deixa cá ver! Ah! Está aqui! Industrial Craft! Deixa-me colocar aqui assim na mesma! Por exemplo! Para fazer este Mixed Metal Ingots pessoal! Que junta os Iron Plates! Os Bronze Plates! E os Tin Plates! E ele vai fazer Mixed Metal Ingots! Podem ver que é um minério que junta 3 minérios! Ele comprime os minérios! Assim como também pode ser necessário para fazer os... As Copper... Não! Copper não! Carbon Plates! Para depois poder fazer aqui os... Como é que se chama? A roupa de Nano! A Nano Suit! Deixa cá ver onde é que está! Nano Suit! Vocês podem ver aqui que nós precisamos de utilizar Carbon Plates! Eles são passados estes Raw Carbon Mesh pelo Compressor para fazer os Carbon Plates! Ele é bastante... Ele é bastante usado e necessário para esse tipo de coisas pessoal! Ok! Vamos lá então! Continuar aquilo que nós estávamos a fazer! Deixa cá mudar de página e colocar aqui o Recycler! Ok! Temos então aqui o nosso Recycler! Vamos precisar de 3 terras! 2 ferros! E uma Glowstone Dust! Por incrível que pareça precisamos só de ferro! Não é Iron Plate! Mas ok! E Glowstone! Ok! Deixa eu ver se eu tenho terra! Porque... Ok! Tenho terra! Cala! Afinal tinha aqui! Ok! Vamos colocar então assim a terra! Colocamos também o nosso Compressor! Colocamos uma Glowstone Dust! E colocamos ferro! Assim! E temos o nosso Recycler! É verdade! Já temos o nosso Recycler! A funcionar perfeitamente! Funcionar como quem diz! Ainda não está a funcionar! Nem! Mas tudo bem! Pronto! Ok! Iron Pipe! Não! Não temos aqui os Pipes! A sério? Espera aí! Pipe! Ah! Temos aqui! Temos! Ah! Temos aqui! Temos aqui os nossos... Wooden Fluid! Ok! Transport Pipe! Está aqui os Wooden Transport Pipe! Que se fazem com vidro! E... Pedra! E madeira! Aliás! E precisamos então também os Iron Transport Pipe! Os Wooden Transport Pipe! São aqueles que arrancam lá! As coisas! Os Iron são aqueles que aumentam a velocidade! Os Diamantes são aqueles que dividem! Ah! Em vários outros tubos! Ah! E temos o de... Acho que é o de Obsidian! Não! Não é o de Obsidian! Já não sei do que é que é! Qual é que é que manda para o... Para tipo... Para outra dimensão! Uma coisa assim! Temos o Stone Transport Pipe! E o Iron Transport Pipe! O melhor a fazer é mesmo o Stone Transport Pipe! Eu acho! O Iron Transport Pipe é mais rápido! Aliás! O Douro acaba por ser o melhor! Não sei! Acho que vou fazer o Douro e... E de Stone! Não tenho certeza! Cobblestone Transport Pipe! É! Exatamente! Vou fazer de Cobblestone! Vamos fazer alguns de Iron! E vamos... De Iron! De Ferro! De Diamante! Foscas! De Ouro! E vamos fazer os de... Madeira! Certo! Eu vou fazer alguns pessoal! Porque eu já vou colocar... Um baú já direitinho! Com tudo! Deixa eu ver se eu tenho aqui madeira! Ok! Vamos lá colocar assim a madeira! Exatamente! Pronto! Eu consigo fazer Transport Pipes assim! Fazemos logo o 8! Deixa eu ver se eu tenho aqui areia! Vou poder fazer vidro! Eu não sei se eu tenho aqui areia meu! Eu nunca sei de nada meu! Está aqui vidro! Pronto! Perfeito! Vamos lá então! Ó caraças! Aqui! Vamos lá então colocar o vidro aqui! Colocamos aqui a madeira! Madeira, madeira, madeira! Pronto! Temos os Wooden Transport Pipe! Agora vamos colocar mais um vidro! Assim! Espera aí! Vamos colocar os vidros! Vamos colocar então... Cobblestone! Espera aí! Eu podia fazer de stone! Mas vamos pegar em cobblestone que é melhor! Vamos pegar aqui em cobblestone! E vamos pegar de uma vez no ouro! Assim! Ok! Vamos lá então fazer aqui alguns de cobblestone! Exatamente! Acho que vou fazer só 8! Só 8! Vou fazer só 8! Por enquanto! Vamos fazer então aqui 8! E agora vamos fazer de ouro pessoal! Colocamos aqui! E temos os de ouro! Que são aqueles que aumentam a velocidade! Pronto! Vamos então guardar estas coisas aqui! E... Eu devia já guardar a maioria das coisas que eu tenho aqui! Né? Porque acabam por não ser assim tão necessárias por enquanto! Deixa-me guardar este carvão! Deixa-me guardar aqui a rubber! Ok! Pronto! Eu tenho que ter um baú mesmo só para Industrial Craft! Para não ter tudo desorganizado! Para ter os minérios todos num lugar! Etc! Tenho que organizar os meus baús! Então sabemos quanto isso! Bem! Em que lado é que eu poderia colocar? O que eu quero fazer é... Deixa cá ver! Eu tenho aqui já o meu baú! Eu quero colocar um baú! Que tenha scrap! Né? Eu quero colocar um baú que tenha scrap! E que... Ele empurre e tire a scrap de lá do baú! E a mande para o Recycler que recebe energia do Generator! Porque não temos outra fonte de energia por enquanto! Que recebe energia do Generator! Para criar o cocó! E mandá-lo para outro baú! Ou seja! Nós vamos ter que fazer mais um baú! Deixa cá pegar em madeira! Deixa eu ver se eu tenho aqui madeira! Eu tenho madeira não processada! Aqui! Deixa eu ver se eu tenho por aqui alguma outra madeira! Filha da mãe meu! Eu acho que eu tinha madeira sem processar meu! Eu acho! Fiquei a achar! Porque afinal não tenho! Lalalalalala! 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 Pera! Deixa eu fazer aqui então um baú! Pera! Assim! Caraças! Assim! Pronto! Temos então aqui já dois baús! E nós vamos então precisar de essas coisinhas todas! Deixa eu cá ver! Eu vou tentar colocar de uma vez o Recycler! Só que eu quero ver onde é que eu o posso colocar! Eu vou abrir aqui! Se calhar eu vou colocá-lo aqui! Não sei! De forma que tipo! Tenha aqui o baú! Tenha aqui um baú! Tenha o transport pipe para o Recycler! E depois tenha um transport pipe para o coisinha! Né? O outro baú! Se calhar coloco aqui o baú! O transport pipe! O Recycler! O transport pipe! E o baú! Pronto! Vamos colocar então aqui o baú! Assim! Pera! Porquê que eu parti o chão? What the fuck? A sério! Ok! Vamos lá então colocar aqui! Aqui está marcado o lugar onde vai ser o Recycler! Aliás! Eu tenho que partir o chão! Todo este chão! Eu vou ter que parti-lo! Ok! Para poder mandar os copper cables para aqui! Certo! Agora! Deixa-me colocar aqui os marble bricks! Assim! Pera aí! Aqui assim! Ok! Pronto! Vamos colocar então os copper plates aqui assim! 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 E assim! Copper plates! Os copper cables assim! Ok! Agora vamos colocar o Recycler! Aqui! O Recycler! Pronto! Temos o nosso Recycler! Que vai receber! Que eu acho que tinha que receber por cima! Eu acho que tinha que receber por cima! E... Pera aí! Deixa eu ver! Eu vou testar a recebê-lo! Colocá-lo pelo lado! Vamos lá ver! Porque eu acho que ele acaba por sair aqui! O scrap sai aqui! Aqui recebe as coisas! E aqui tem a energia! Que é enviada para aqui! Ok! Certo! Eu vou testar então! Vamos lá testar! Colocar aqui um chest! E vamos colocar um Wooden Transport Pipe! De uma vez! Wooden Transport Pipe! Aqui! Pronto! Colocamos o Wooden Transport Pipe! Isto já serve para começar logo a puxar! Eu vou ter que fazer outras coisas! Como é óbvio! Ele não vai estar a funcionar já! Ok! Colocamos aqui o outro baú! Que vai ter um Wooden Transport Pipe! Aqui! Sai daqui! Pronto! Perfeito! Eu acho que assim vai funcionar minimamente! Está uma mini máquina! Para poder fazer cocó! Para poder fazer cocó! Eu vou ter que fazer Red Stones! Espera aí! Deixa eu cá procurar! Redstone! Redstone! É bastante coisa que há aqui! Eu vou ter que fazer esta Redstone Engine! Que calma por não ser assim tão cara! É! Isto é vidro! Isto é madeira! Isto é um Pissan! Vamos fazê-lo então! Vamos lá fazê-lo! Espera aí! Deixa eu pegar aqui na cobblestone! Olha! Tinha aqui sticks e tudo! Perfeito! Se bem que eu vou ter que fazer mais sticks! Ok! Vamos fazer aqui mais um sticks! Assim! E fazemos um dois! Um dois! Um dois! Um dois! Pronto! Temos aqui os Wood Gears! Eu vou ter que fazer mais né! Vou ter que fazer mais! Filha da mãe! Eu vou ter que fazer mais! Porque nós precisamos de dois Redstone Gears! Redstone Engines aliás! Agora já temos aqui as Wood Gears! Vamos precisar fazer dois Pistons! No caso! Vamos então fazer aqui assim! Vamos colocar aqui assim! Eu acho que é assim que se faz! Não me lembro! Cobblestone aqui assim! Um dois! Um dois! E agora colocamos a Oak aqui em cima! E assim! Pronto! Ok! Temos os nossos dois Pistons agora! E agora vamos precisar de dois vidros! E vamos precisar de duas madeiras! De seis madeiras aliás! Vamos pegar então aqui mais uma madeira! Assim! Exatamente! E colocamos aqui! Caraças pessoal! Vamos já ter a nossa primeira maquinazinha automática! Que fixe mano! Vai ser bem divertido! Ok! Vamos lá então colocar isto aqui! E vamos ter então os nossos dois vidros aqui assim! Perfeito! Espera aí que precisamos aqui de Wood Gears! Ok! Redstone Engines! Agora precisamos de obviamente fazer aqui! Com Wood! Com Sticks e Cobblestone! Fazer duas palanquinhas aqui! Umas levers! Ok! Temos então já as nossas coisinhas aqui feitas! Para podermos colocar esta máquina a funcionar! Assim! E assim! Pronto! Agora é só colocar isto aqui assim! Espera! Assim! E colocar isto aqui assim! E agora ligar! Ligar! Pronto! Ai! Ai! Que susto meu! Eu nem ouvi meu! Porque tenho um barulho completamente desligado pessoal! Porque senão vocês vão estar a ouvir cigarras! Tive que dormir! Porque senão vocês iam estar a ouvir sempre cigarras! E não sei o que! Ok! Isto já vai estar a funcionar! Os Redstone Engines pessoal! Servem para nós podermos fazer com que as coisas estejam puxadas para este transport pipe pessoal! Os Redstone Engines nunca explodem! Porque não precisam de energia! São um pouquinho mais lentos! Mas nunca explodem! Nunca tem a possibilidade de explodir! Mesmo que fiquem completamente vermelhos! Não explodem! E o que é que acontece pessoal? Eles só funcionam se forem a puxar os transport pipes de madeira pessoal! Tem que ser colocados em cima ou dos lados de um transport pipe de madeira! Porque é aquele que puxa! Vocês podem ver aqui que ele fica assim desta cor assim mesmo de madeira! Aqui! É porque ele está a puxar! Os outros nunca ficam assim! Os outros ficam diretos! Branquinhos! Assim como o deste lado! Pronto! Ok! Eu não utilizei os outros! Acabei por não utilizar! Mas ficam guardados para máquinas maiores! Quando eu precisar de fazer uma máquina maior! Porque este recycler ainda vai dar muito que falar! Porque... Vai ser necessário para muita coisa! Vou ter que fazer uma máquina automática de mass fabricator e etc! Portanto vai ser meio complicado! Mas! Nós já temos então todo aqui feito! Agora o que é que vamos fazer? Vamos pegar aqui em alguma cobblestone! Só mesmo para vocês verem! Três... Umas... Umas sete! Vá! Colocamos aqui sete! Sete cobblestones! Vocês podem ver que ele já começa a puxar a cobblestone para ser colocada aqui na máquina! Ah! Está a funcionar perfeitinho! O recycler começa a receber a cobblestone! E nós vamos precisar de colocar aqui um carvão! Vamos precisar de colocar aqui um carvão! Para poder... Ah! Dar-lhe energia! Deixa-me cá pegar aqui dois carvões! Dois não! Vamos pegar carvões todos! Salis! Eu devia tê-los aqui no baú! Vamos colocá-los de uma vez aqui no baú! Assim! Vamos pegar aqui só em 30! E vamos colocar aqui um... Um... Um coisinho destes! Deixa-me ver se já está dando energia! Perfeito! Está a dar energia! Vocês podem ver que ele não é assim tão lento! Ele acaba por ser uma das máquinas mais rápidas! Sem nenhuma melhoria! Ah! Mas... Não toda cobblestone dá cocós! Podem ver que acabou de dar um cocó! E já está a ser enviado aqui para a nossa máquina pessoal! Olhem só! Temos um cocó! Fabricamos cocó! Fabricamos cocó! Para que é que serve o cocó pessoal? O cocó serve como fonte de energia! Ah! Mas mais do que tudo serve para fazer esta scrap box! Ou então deixá-los assim! Normais! Para nós podermos utilizá-los! Olha o que é isto! Fertilizer! Olha para factorization e não sei o que eu acho! Não sei! Ok! Para fertilização para poder fazer máquinas automáticas de plantar e etc! Ok! O cocó vai servir para quê pessoal? O cocó vai servir para nós podermos fazer futuramente You You Matter! O que é que é? Vocês vão ficar a saber futuramente! Não se preocupem se vocês não sabem o que é que é! You You Matter é um cocó cor-de-rosa! Sim! É um cocó cor-de-rosa que dá muita energia e dá para fazer a armadura de Quantum! É verdade pessoal! É uma armadura que é melhor que a Nano! Sim! Então com o tempo nós vamos começar a trabalhar aqui em fazer o nosso cocó para ser enviado diretamente para a nossa máquina para fazer You You Matter e etc! Ok! Temos então aqui a nossa máquina perfeita para fazer aqui uns cocózitos! Uns cocózitos! Perfeito! Olha só! Olha só! A enviar as cobblestones e a sair em cocó! Claro! Não sempre funciona! Não sempre! Por isso é que nós temos que colocar tudo aquilo que quisermos reciclar aqui para ele poder fazer o seu cocó! Mas bem pessoal! Este episódio então vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado deste episódio! Fizemos a máquina de cocó! Fomos trollados! Olhem só! Olhem só! Deixa eu ver! Olhem só! Olhem só o barulho! Olhem só esta bosta de barulho! Quem foi? Pessoal! Se vocês souberem quem é que me trollou! Digam nos comentários! E deixem também o vosso like pessoal! Para eu ficar a saber se vocês querem mesmo que eu trole essa pessoa! Se vocês souberem quem foi que me trollou! Digam nos comentários! E deixem o like para eu saber quantas pessoas querem que eu trole esse Pokémon! Sim! Então é isto pessoal! Deixem o vosso like! Favoritos gostaram muito! Comentem o que vocês acharam! E é isto! Não tenho mais nada a dizer! Compartilhem o vídeo que é muito importante também! Ajuda a chegar a outras pessoas! Compartilhem pelo Twitter! Façam sempre RT no Twitter! Coloquem o link no Twitter! Coloquem o Facebook! Etc! Que isso ajuda bastante a que cheguem novos caseanos aqui ao canal! Novos caseanos não! Novas pessoas ao canal para que virem caseanos! Então é isto pessoal! Like, favoritem! Comentem mais uma vez! Espero que vocês tenham gostado! E até a próxima! Fiquem bem!